Música Vamos então para a primeira luta de MMA profissional da noite Convidamos a comparecer ao outro todo O homem azul, ele representa a luta do PSG Música 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 Aplausos 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 A gente assume que o senhor não foi o senhor foi o senhor. A gente pensava, uma vez, uma vez em frente, uma vez em frente, um abraço, não se divertiu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aplausos 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 Aul, 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 aul. Aul, 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 aul. Aul, 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 aul. Aul, 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 aul. Aul, 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 aul. Aul, 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 a E não pôs a polícia, não pôs a polícia. Descurra paparaldi, não é isso? Mata o bicho. Abra o amor, bicho! Sape a boca, bicho! E não botaram burra, mas você muito designa. Mata o bicho que subiu, mas o opista vira. Muita! E não responso a terra. P donorsmigão é isso? Entrunha! E empurra a cabeça do meu pé. Tem empurra! Vai empurrar a cabeça do seu pé! Ap mostra o seu pé! Aposto o seu pé! A CIDADE NO BRASIL 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 meu pai eu sou um homem meu pai usou um homem meu pai! meu pai! meu pai! você tá naquele final meu pai! meu pai! meu pai! meu pai! O que é o campeão? 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 O que é o campeão?